Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, hoje a gente vai jogar um pouquinho de Century Age of Ashes, beleza? Esse aqui é um jogo que tá disponível de graça na Steam. Ele tá no seu acesso antecipado, no beta, né? Pra gente poder testar o game, pra poder pegar algumas recompensas. E aqui a gente já pode pegar uma skin de dragão. E eu já joguei algumas partidas, tá? Eu joguei, pra ser sincero pra vocês, três partidas. Eu tentei gravar esse vídeo antes, só que no OBS deu umas travadinhas. Então eu reduzi um pouco a configuração e vou tentar gravar de novo pra vocês aqui, pra ver se dá certo. Eu acho que agora vai ficar tranquilo, e é bom que eu já peguei algumas manhinhas pra poder aplicar nessas partidas, pra vocês não me verem no bando completamente. Mas antes disso, deixa eu só mostrar umas coisas pra vocês que eu achei bem legal nesse jogo. Temos classes, ou seja, temos diferentes estilos de gameplay, né? Esse dragão aqui, mano, eu peguei ele, eu já liberei uma skin jogando, tá ligado? Olha isso que da hora. Ele era assim, e eu já liberei essa skin aqui. Veio na sorte, né? A gente dropa um ovo, aí esse ovo fica numa incubadora. No caso seria a incubação aqui, e depois sai uma skin dela, beleza? Temos três tipos de classe. Essa mina, guarda-vento, né? As habilidades dela aqui do lado. Saqueador. Saqueador, não tem nenhum dragão pra ele. Dá pra, tipo, vai dar pra trocar sela, cara. Vai dar pra trocar cauda do dragão, estilo da asa, peito... Mano, o sistema de customização desse game aqui parece ser muito foda, e eu acho que conforme for lançando as coisas vai ser bem legal, né? Vamos só ler aqui. Saqueador, livre de qualquer fidelidade do reino ou pátria. Os saqueadores são caçadores impiedosos e habilidosos. Comerciantes de dragões, ó que louco. Usando sua habilidade de montaria para localizar seres vivos. Nunca desiste de uma presa, beleza? Temos a mina, que é a guarda-vento, né? Treinado para defender o maior reino da terra. A guarda-vento é a espinha dorsal do exército Skelge. Uma ordem de cavaleiros, protetores, e eles usam seus poderes de montaria para defender seus aliados a todo custo. Ela é tipo uma healer, né? Uma pseudo-healer, parece? Eu não joguei com ela, não. Eu joguei só com o espectro. O espectro fica invisível, é muito da hora. Nascido no Oriente, o rumor é que os espectros são os únicos herdeiros das primeiras ordens de dragoneiros. Eles cavalgam misteriosas bestas repletas de espinhos capazes de escapar ou provocar a morte a qualquer momento graças à capacidade de camuflagem no céu. Exatamente, é isso que eu acabei de falar para vocês, que é muito louco, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai jogar de espectro, que é o que eu aprendi mais ou menos as habilidades dele. E nos próximos vídeos aqui no canal, a gente traz gameplay de outros bonecos, tá? Essas aqui são as lojas, a gente já pode ver, ó que louco, algumas skins de dragões, né? No caso, seria os ovos que a gente vai comprar, tem que deixar em cubano e tal. Mas aí a gente pode comprar ou com gold, esses golds aqui a gente ganha jogando. E essa moeda aqui, que aparentemente eu ganhei também, mas não sei como, mas é um sistema de comprar, né? Vão vir novas classes futuramente. A empresa já falou a respeito que logo, logo, sempre que for lançando update, vai vir classe nova. E aqui temos o sisteminha de comprar essas gemas, né? A gente pode pegar reforço e temos as gemas aqui, que tá tendo um bônus, né? E é da hora, porque, por exemplo, eu particularmente não compro isso aqui. Mas como o jogo tá num beta, tá ligado? E o jogo é bom, às vezes a galera que compra umas gemas aí já ajuda no desenvolvimento, né? Tipo, ajuda a empresa. Isso aí, pensando por isso. É um sistema que você vai gastar dinheiro, é ruim, mas por outro lado, se você incentivar a empresa, acaba que eles trazem mais coisas pro jogo e deixam ele cada vez melhor. Vamos jogar aqui, mano, um jogo simples, tá? Eu vou jogar pelo controle, porque eu, particularmente, eu achei mais fácil de guiar o dragão no controle. No mouse, você tem que mexer o mouse loucamente. Só que no controle, é só você mexer o analógico aqui e tranquilo. E aproveitando que a gente tá jogando muito Elder Scrolls, né? Vamos na temática de dragões aí, fazer uns Fools rodar. Dar uns gritão nos caras. Vocês vão ver que louco que é a batalha desse game, mano. É muito frenético. É muito, tipo, você tá perseguindo os caras e, ao mesmo tempo, tem uma galera vindo pra cima de você. Tem sisteminha de build que vocês vão ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou escolher o espectro. E aí o espectro eu posso escolher essa habilidade aqui. Explosão. Pá. Já montamos a nossa build. Ou seja, você escolhe o cavaleiro e escolhe qual das duas habilidades dele que você vai focar, né? Temos habilidades que são padrões e outras habilidades você... Outra não. Uma habilidade extra, como se fosse um ultimate pra você poder usar nos caras. E aí você, nessa tela aqui, você consegue ir olhando o que os outros cavaleiros de dragão estão escolhendo, né? Isso é show demais. Temos 20 segundos ali pra galera poder deixar pronto. E a gente vai começar a partida. Basicamente, não tem segredo. São os... As habilidades são no Y, X, né? Aqui atrás a gente meio que acelera o dragão e freia o dragão pra poder fazer umas curvas mais fechadas. Umas curvas mais abertas. Tem alguns lugares do mapa que a gente entra que é bem tenso, porque, tipo, é fechado, né? Então a gente precisa manobrar bem o dragão lá dentro. E aqui mostra que meio que um... Sei lá, um preview de algum dos cavaleiros que está nessa batalha com a gente. Vamos começar? Tentar ficar junto com o time, mano. O cara já saiu gastando a... Porque aqui nesse começo eu já morri algumas vezes assim. Se a gente se separar muito do time... Ó, tem um paciente de negócio azul que joga a gente pra cima. E vamos perseguir alguém aqui, mano. Aí eu diminuí um pouquinho a qualidade e ficou bem melhor a gameplay, mano. Uh, rapaz. Nossa senhora. Fui queimar o cara ali. Ah, essa mina que taca esse bagulho... Essa fumaça, mano. Isso dá muito dano. Acho que eu matei, hein? Ai, eu... Ai! Eu virei porque tem um cara... Uh, o escudo. Ai, não pegou. Fuck! Tô muito sem vida. Putz, aquela mina se curou. Uh! Um arrasante! Eu preciso de um escudo, cara. Tô com duas barrinhas de vida só, meu Deus. Não, não vi duas barrinhas nada. Eu tô na merda. Você vê que até o som do jogo diminui. Cara, um escudo ali. Vou tentar... Tem dois atrás de mim. Apareceu aquele... Vocês viram dois simbolizinhos vermelhos lá? Tinha dois dragões atrás de mim, cara. Não tinha o que fazer. A partida tá 7x7. Vocês podem ver no placar ali em cima. E aqui eu acho que é o cara que me matou, mano. Essa mina... Essa mina aí, diferenciada. Ah, usei a explosão ali. Ah, ele faz um drift, cara. Se eu apertar o freio meio pro lado, ele drifta. Olha que da hora. Por exemplo, eu quero entrar aqui, ó. Ai, ai! Tomei a ultimate de alguém ali, velho. Tava fazendo graça. O céu tá todo cheio, todo cagado. Ó, vamos pegar. Ah, ele faz umas curvas meio... Tem alguém atrás de mim. Vou pegar esse escudo que tá aqui atrás. Não tô conseguindo fazer nada na partida, praticamente. Vou pegar essa mina. Ela tá muito livre. Nossa! Rapaz, sempre tem alguém pra acabar com a minha felicidade. Não consigo perseguir. Tamo ganhando. Mano, tá 13 e a... Vou ficar invisível? Opa, passou alguém aqui, hein. Passou alguém aqui. Passou alguém aqui. Ai, esse cara, ele tá... Ah, não, mano. Eu achei que... Eu virei no target do cara. Achei que eu ia... Agora eu juvenizei. Conforme o cara vai matando bastante, ele vai ficando meio que... Uma recompensa, tá ligado? Aí fudeu. Aí fudeu, irmão. Eu não tô conseguindo ficar atrás de ninguém, cara. Mas olha que lindo o sistema de curvas, né? Desculpa, tipo... Você passando no meio das construções. Dá aquela sensação mesmo de que você é um... Cavaleiro de dragão que tá... Olha lá. Cara, é só eu achar alguém... Que já veio... Nossa, agora... Agora eu fiz a curva, hein. Esse eu vou matar. Esse eu mato. Uh, recompensa expirou. Mas... Não é possível, cara. Não é possível que eu vou morrer antes de matar esse cara. Tá, bate na parede ainda. Dragão. Eu vou pegar esse shield, se eu conseguir. Nice. O shieldzinho deu uma sobrevida pra nós aqui. Vou tentar ser jogado pra cima nessa plataforma. Pra sair dessas cavernas aqui. Porque aqui eu tô, tipo, solo. Quando você fica em cima, muito vendido, cara... O que que é isso aqui? Ai, do nada eu tô... Oh! Desviou de uma bola de fogo. É tu, é tu, é tu. Ah, ele ficou invisível, mano. Essas curvas... Aprendi a fazer umas curvas meio... Nice. Matou mais um ali. Cara, 34. Meu time tá jogando demais. Eu não tô ajudando. O maluco ficou invisível. Pegar esse escudinho aqui. Tô começando a controlar... Ó, esse cara tá com uma recompensa nele, ó. Uhul! Desculpa, dragão. Tentar proteger. Nossa, meti uma curva... Fechadona. Essas curvas fechadas tiram o... Ah, eu vou te pegar, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Que os meus tiros não dão dano... E os dos caras... É dois tirinhos e minha vida vai pro saco. Acabou. Aparentemente vencemos a primeira rodada. Ai, Jesus. Eu fiquei em sexto do meu time. Vambora! Cadê os caras? Aqui, ó. Tem gente atrás de mim. Acho que eu meti uma fuga ali, hein. Ai, droga. Não era pra ter batido. Boa. Nunca é minhas bolas de fogo que matam os caras. Que isso? Acho que a gente chegar a 50 primeiro acaba. Não sabia, não sabia, não sabia. Bom, mais uma, né? Essa aqui não deu nem pra fazer cosquinha, mano. Pô, mas vamos jogar uma com ela só pra gente aprender. Trilha de fumaça e explosão. Vou chamar trilha de fumaça. Achei muito forte essa habilidade. Pode ser que seja... Ó, tem uns japoneses no time dos caras. Tem uma galera jogando a beta, mano. E pra jogar o beta, não sei se eu falei no começo do vídeo, é muito fácil. É só entrar na Steam e você baixa lá. Você põe pra se inscrever e automaticamente já baixa a opção pra você jogar, cara. Não tem segredo. Aparentemente, é de boa de jogar. Pra mim, eu tenho que abaixar um pouco os recursos. Porque eu tô gravando, né? E gravar o OBS, geralmente, ele puxa muito. Aí é complicado. Então, como eu não utilizo placa de captura, então eu tenho que dar uma focada nisso. Vambora. Ó, tem uns negócios aqui diferentes. O que é isso? Ah, o cara já pegou. Pudeu. Ó, nunca vai de frente com esses caras assim, ó. Tá vendo? Mano, ir de frente, mano. É foda. Ah, é você mesmo. Que isso? Você matou? Meu Deus, é pra eu jogar com esse boneco aqui. Cadê? Tem mais gente? Parece que os tiros dela dão mais dano do que o outro do espelho. Nossa Senhora! Ela tem mais dano no tiro, hein? Olha isso. Que droga. Ah, eu tô utilizando a trilha de fumaça aqui, ó. Matou o cara, nice. Eu mesmo, se eu entrar na minha trilha de fumaça, eu... Eu danço. Ela se cura? Como assim? Ai, soprei o fogo na parede. Bora, vambora, vambora. Nossa, eu tô numa perseguição frenética. Agora você se fudeu, amigo. Vai, 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 vai. Tiro. Ae, ae. Ah, não fui eu que matei, mano. Nossa. Nossa. Tamo perdendo, os caras passaram a frente, meu amigo. Caraca, o tiro básico dela dá um daninho da hora. Gostei, gostei. Olha esse cara dirigindo. Pilotando, não sei, montando. Ah, acho que eu não posso gastar as habilidades. Uh, o cara aqui. Tentar mandar... Ficar em zona muito aberta é complicado, mano. Vou matar esse cara aqui, ó. Não pegou meu sopro nele? Não tem... Pô, esse cara é do nosso time. Esse cara é do nosso time. É tu, é tu, é tu. Venha, venha, venha. Matei. Acho que eu matei, hein? É, cara, essa snipada que eu dei ali foi bonita. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus. Vai, dragão! Putz, preciso de um escudo. Tô muito na merda. Preciso de um escudo, cara. Nossa. Aí eu tomei ali. Vamos ver se dentro dessa construção tem alguma coisa. Nossa. Tem só um negócio que me joga pro alto. Aqui, um escudão. Tem um trem aqui que tá carregando. Preciso pegar esse escudo. Nice. Ó, o que que é isso aqui? Que eu queria pegar aquela hora o cara não deixou. Nossa senhora. O esquema... Nossa. O esquema é usar as construções pra... Não pegou! Cara, eu tô sendo perseguido. Eu preciso muito... Vou voar aqui, rasante. Vai, 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 dragãozinho. Manda bala. Meu amigo. Meu amigo. Não aparecia escudo, cara. É foda. Quando a gente não tá vendo ninguém e tem que... Pô, a gente tá perdendo. Tá morrendo muito. 36 a 17. Agora os caras mandaram ver. Quando é possível. Quando eu jogo um pouquinho bem... O cara do outro time me esgaia. Opa, opa, opa. Peguei um cara ali. Você matou. Nossa, dragãozinho. Vamos usar a cortina de fumaça aqui. Puxei uma cortina de fumaça. Cara, é boa essa habilidade dela. O cara tá usando ali também. Nossa senhora. Se acertar, vai dar muito dano. Nossa. Olha como é que ele tá fazendo as curvas. Que ligeirinho. Ai, dragão. Nossa, eu tô na fumaça. Não, eu vou morrer na fumaça de alguém. Eu tô muito na bad. Preciso de um escudo urgente, urgente, urgente. Olha os lugarzinhos que tem como a gente entrar. Tem um portal aqui, velho. Que isso, jovem? Escudo, escudo, escudo. Nice. Cadê? Eu vi um cara aqui. Acho que eu matei. As curvas bem fechadas, mano. Impede que as bolas de fogo acertem, tá ligado? Você tem que... De vez em quando você tem que mandar umas curvinhas. Uh. Só que os caras tão matando muito. Uh. O que que isso faz? Não, eu tenho um dash. Nossa, olha que maluco ligeiro. Esse eu mato. Venha. Não, o cara me despistou, velho. Unbelievable. Tava muito, quase. Nossa, toma três. Nossa senhora. Uh. Cara, eu vim pra um lugar aqui que tá frenético. Ó, três tiros no cara. Vai pegar em quatro. Nossa, ele fechou a curva. Essa dinâmica de você ter que acertar os tiros. Tá ligado? Tipo, se o cara fizer uma curva fechada e pegar na parede, é muito boa, mano. Caraca. Tá um a um, hein? Agora os caras meteram 50 kills e a gente com 35, mas eu acho que nessa partida eu joguei um pouco melhor. Vamos ver a próxima agora se eu vou conseguir ser decisivo ou não. Bom, gostei, gostei da jogabilidade dessa mina. Ué? Ah, é, velho. Esqueci. Eu tô achando que é igual no tutorial que a gente faz de uma partida com cinco, tá ligado? Não. Vamos, vamos. Ó, dessa vez a gente matou sete, irmão. É o personagem, é o personagem. Viu que ela tacava tipo quatro bolas de fogo verde nos caras assim e arregaçando? Vamos mais uma, então. Pra ver se a gente consegue ganhar. A gente ganhou a primeira. Perdeu a segunda. E agora a terceira decisiva, melhor de três, pra ver como é que vai ser. Vou agrupar com o meu time. Olha que paisagem linda, mano. Desce, 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 desce. Sabia que eu ia tomar muito dano. Quando você dá de cara com o time inimigo assim, velho, você tem que tomar cuidado porque é big damage. Vou pegar esse escudo e voltar pra batalha. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aqui. Nossa, esse aqui eu mui, hein? Nossa senhora. Esse aqui... Venha cá. Ah, é amigo, mano. Tô tão doido pra matar os caras que eu tô perseguindo até amigo. Tô assustando o time ainda. O que é aquilo ali? Esse é inimigo. Não sei se eu consegui acertar o fogo nele. Cara, olha essa dinâmica de voo. Que jogo bom, velho. Pô, eu fico espantado que tá evoluindo muito os jogos hoje em dia, né? Tipo, um bagulho... Quando que os dois anos atrás a gente ia ter um jogo com uma gameplay fluida dessa aqui? Ih, errou, errou, errou. Deixa que eu pego pra você. Recompensa expirou. Caraca, mano. Vou botar uma nuvem de fumaça aqui. Oh, yeah! Caçamos um cara efetivamente nessa partida aqui, hein? Já tô começando a me adaptar melhor, mano. Qual que é a habilidade que eu dou um speed aqui? Ah, não. Vou ter que pegar esse escudo e dar um vermelho aqui, cara. Não pegou! Vou atrás desse aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos! Oh, yeah! Ajudei, ajudei. Dei assistência nesse aí. Ó as bolinhas de fogo estalando. Ó, ó. Seu cara não esconde, mano. Gostei desse aqui, hein? Vamos, 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 vamos. O cara encheu a vida. Ah, ele pegou o escudo. Eita. Fodeu. Tem uma galera atrás de mim. Olha a curva fechada. Me desviou dos bichos. Vocês viram? Morreu. Esse morreu. Não é possível. Ah lá, você matou. É que demora um tempinho até a bola de fogo pegar no cara, velho. Ele vai, né, perseguindo. Da hora. A física desse jogo aqui também parece ser bem bacana. Ai, bati a toa. Se eu demorar um pouco pra poder utilizar as habilidades... Ai, ai. Pra utilizar os tiros, eles vão acumulando. Nossa. Tem um cara... Tem um cara me caçando hard. Meu Deus. Vou ter que fazer... Uhul. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai, vai, vai. Sobe. Uhul. Eu me curo sozinho. Ups. Agora eu joguei. Nossa senhora. Nossa. Que arrasante que eu dei agora. Que kill. 19x19. Eu não posso morrer. Mano. Vamos, 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 dragão. Vamos, vamos, vamos. Tem que entrar aqui embaixo. Hum, hum. Tinha duas bolas de fogo atrás, cara. Não tinha como escapar ali. 23x21. Tá acerrado, mano. Essa partida aqui tá muito boa. Quatro segundos pra renascer. Como é que eu tô? Tô em segundo lugar do time, cara. 1130 pontos essa aqui. Eu tô jogando bem. Vambora. Let's go, boys. Já meti um tiro nesse cara aqui. Nossa, já pegou duas bolas de fogo de cara. Agora eu não vou achar ele nunca mais. Ô, dragão, desculpa. Eu acho que eu matei, hein? Oh, yeah. Caralho, tô indo na perseguição. Oh, yeah. Caraca, eu me... Mano, esse personagem é o meu personagem. Descobri. Descobrimos a gameplay efetiva. Vou pegar esse negócio que tá aqui. Nice. Aparentemente me dá uns... Ó, tem um cara ali que tá meio... Vamos guardar um pouco nossos projéteis. Três projéteis nele. Vamos ver se vai dar bastante dano. Nossa, vai metade da vida, mano. Fechar ele aqui. Ah, velho do céu. A gente começa a ter uma noção de gameplay. Nossa, aqui dentro das ruínas, tá complicado. Vou pegar um escudinho. É bom, né? Um minuto e treze. Trinta e cinco, vinte e cinco. Aparentemente a gente tá... Muito bem, manos. Você vê, eu não tô morrendo toda hora, então já tá safe, né? E os caras? Venha, 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 venha. Vou dar uma sujada no ar aqui. Tome dois tiros. Vem que eu te quero. Vem que eu te quero. Ué, ele sumiu. Ué, ele afundou na água ali, será? Trinta e oito a vinte e cinco. Não estou encontrando mais ninguém, porque o meu time tá um fire. Nossa senhora, eu viro o meu dragão. A treta tá aqui. Nossa senhora, recompensa em mim, mano. Puts, grila. Primeira vez que acontece isso. Rapaz. Bora. Bora. Não pegou. Cinco segundos. Vambora, vambora, vambora. Ai, dava pra ter matado mais um, galera. Meu amigo. Vamos ver quanto que eu fiz. Essa aqui, eu não garanto que eu tenha ficado em primeiro lugar, não. Mas acho que em segundinha ali, deu pra ficar, mano. A gente deu muita sorte que teve uma hora que a gente pegou duas kills consecutivas. Então, deu muito bom. Ah, quem ficou em primeiro? Meu Deus, quem é em terceiro? Tá bom. Apareci na tela final, mano. Isso, os três personagens estão com o mesmo, o mesmo cavaleiro de dragão, mano. Ou seja, algo me diz que esse boneco aqui tá meio roubado, né? Não sei se os outros conseguem mandar três bolas de fogo consecutiva, igual essa aqui manda. Você espera um pouco, carrega e atira. Dá muito bom. Ah, mas os kills do time foi bem equiparado, velho. Né? Foi bem legal, ó. O pessoal matou, matou bastante. Pegamos algumas recompensas aqui. Upamos mais um pouquinho a nossa conta. E, manos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Foi muito bom fazer. Muito bom trazer pra vocês. E, se quiserem mais, mano, a gente trazendo outras batalhas aí vai ser um prazer, beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto.